E aí, tudo certo? Chegamos a mais um final de semana, é sabadão, dia 2 de setembro de 2023 e no ar o análise de notícias internacionais. No programa de hoje, vamos falar da taxa média de juros para empréstimos, que soma sabe quanto? 44,3% ao ano em julho, diz o Banco Central. Os juros nas operações de crédito, como empréstimos, chegaram a 44,3% ao ano no mês de julho, segundo dados divulgados na última segunda-feira pelo Banco Central. O valor considera os juros praticados para empresas de 23,3% e para pessoas físicas de 58,5%. Na comparação com o mês de junho, houve uma redução de 0,3 ponto percentual, saindo de 44,6 para então 44,3%. Mas no acumulado em 12 meses, a taxa média aumentou 3,9 pontos percentuais. Vamos falar sobre juros para as pessoas físicas, porque a taxa média para pessoas físicas de 58,5% aumentou 5,1 pontos percentuais na comparação com julho de 2022. Em relação ao mês de junho, os juros para a pessoa física caíram 0,6 ponto percentual. Segundo o Banco Central, a queda foi motivada pela alteração na composição das carteiras de crédito, a soma do saldo de dívidas dos empréstimos e financiamentos concedidos pelos bancos. Essa modalidade de juros é a de crédito livre, em que os bancos têm autonomia para definir as taxas em negociação com os seus clientes. todos nós sabemos o que é os juros. Os juros é o preço do risco. Os juros para o banco é o preço que ele coloca para o risco que ele corre de te emprestar e você não pagar. Quando aumenta os juros, e você lembra que Selic, agora em 13,25, você já entendeu que é uma conversinha para o mercado. Para nós, aqui do andar de baixo, a gente está falando de um juros para a pessoa física que chega a esta casa de 58,5%. E por que chegou a esse ponto? Por que caminha para esse ponto? Por que juros sobe? Sobe diante de ameaça, sobe diante de risco. Qual o risco em especial? De inadimplência. E o que o mercado consegue antever? Mercado consegue antever problemas relacionados à inflação, que está aí. Existe uma previsão de aumento agora para o segundo semestre, inevitável. O mercado também prevê desemprego, alta na taxa do desemprego, a partir do quê? Do tal do superávit do governo que não corta e só quer arrecadar. Se o governo não corta e só quer arrecadar, cai capacidade de investimento. Já falamos aqui essa semana, né? Cai a capacidade de investimento das empresas, produção, o desemprego. E o cidadão desempregado vai honrar com seus compromissos como? Diante disso tudo, embora hoje existam ferramentas para apurar a qualidade de quem quer emprestar dinheiro, o tal do score, o mercado tem que se posicionar. Quando a gente ouve essa notícia com relação ao aumento de juros, na verdade, além da revolta, porque fica difícil para você tomar crédito, fica difícil para você, por exemplo, financiar o seu carro, a sua casa, enfim. É claro que tudo isso a gente sabe que é a oscilação no valor dos juros, ou, por exemplo, o tal do CDC. Enfim, quando a gente entra nesse ritmo de aumento de juros, é porque o mercado está enxergando o que a gente ainda não enxergou. Se cabe aqui, embora não seja economista, longe disso, planeje suas compras. Existem outras alternativas do mercado para você fugir disso. Além da compra à vista, que é a melhor opção, sem dúvida alguma, o que pode adiar o sonho, aí o motivo do planejamento. Existem outras opções, como o próprio consórcio, pouquíssimo divulgado no Brasil, porque não é um bom negócio para os bancos. Enfim, fica a dica. Esse é o Análise de Notícias Internacionais, que volta amanhã, domingão, para a gente conversar por aqui. A gente se vê. Tchau, tchau.